Momento de luto para a TV e também para o teatro brasileiro. Morre Decimar Gonçalves, filha única da nossa querida e inesquecível Desi Gonçalves. Decimar tinha 88 anos de idade e a informação foi dada pela neta da artista, Melissa Senra, através de uma postagem nas redes sociais nesse último domingo. O meu mundo ficou triste e vazio. Meu céu está em festa. Hoje me despedi de uma das minhas maiores paixões. Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa como eu chamava. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade e muito mais. Te amo muito para todos sempre, vózinha. Decimar era filha de Decimar Gonçalves com um empresário de café que nunca assumiu a filha. Decimar morreu em 2008, aos 101 anos de idade, por complicações em decorrência de uma pneumonia. E agora elas se encontram no céu.